Olá, meu nome é Patrícia Botelho e sou professora de canto do Belting ao Lírico, a mais nova parceira do Conservatório Beethoven. Eu quero te convidar a vir aqui no Conservatório e fazer uma aula experimental de canto e descobrir o grande potencial da sua voz. Aqui no Conservatório, as aulas individuais de canto são personalizadas e o repertório é exclusivo para você. Vê logo, estamos espetando.